Bom dia, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo e minha família está tudo bem, graças a Deus. Bom, eu tô aqui, né, pra... criei esse canal. Aí, gostaria de mostrar um pouquinho pra vocês da nossa vida, né? Minha, do meu marido, dos meus filhos, dos nossos planos, dos nossos sonhos, né? E seja o que Deus quiser, né? E eu vou... na verdade, o canal, ele chama da Cidade Pra Roça, né? Porque essa é a nossa vontade. Já tem alguns anos que nós temos vontade de ir pra roça, né? E agora, graças a Deus, nós conseguimos comprar um pedacinho na roça, um cantinho na roça. A gente tá trabalhando lá, né? Nele, aos poucos. E... porque não dá pra ir de uma vez, né? E... Assim, eu moro aqui na cidade. Cantinho bem gostoso, sabe? Olha, tem mato, tem árvore, tem mato. Muito bom. Tirando a minha casa, que é cercadinha de planta. Amo. Amo, 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 amo. Mesmo. Então... Igual eu tava falando pra vocês, é o seguinte. Eu sou um pouquinho acanhada pra conversar, né? É... Enquanto que eu vou falando aqui, eu vou mostrando um pouquinho das minhas plantinhas, né? Aqui na... Aqui que eu cultivo, aqui em casa mesmo, no pouco espaço que eu tenho, né? Porque a gente em casa, na cidade assim, a gente não tem muito espaço. Aí a gente dá um jeitinho. A gente sempre dá um jeitinho. Aí o que que acontece? Na verdade, nós já tentamos fazer um canal. Só que aí não deu muito certo, né? É... A correria é demais. Meu marido trabalha, né? Não dá pra ficar mostrando muita coisa. Porque... Como a gente pretende mais fazer filmagem na roça, essas coisas... A vida de cidade tá mais parada, né? Até porque por conta dessa pandemia que está. Mas aí... É... Nós vamos tentar, né? Espero contar com a força de vocês, né? É... Se inscrever, deixar seus likes, é... Ativar as notificações aí. Porque eu estou disposta a colocar um pouquinho, né? Da nossa rotina aí. Na vida de vocês. Pra vocês verem como é que é. E eu também adoro filmar minhas coisinhas. Minhas plantinhas. Aí... Que é o seguinte. Como meu marido trabalha... Né? Aí agora eu pedi ele... Pra fazer um fogãozinho de lenha aqui. Mesmo na correria, tadinho. Ele conseguiu. Fazer um fogãozinho de lenha aqui pra mim. Olha. Não tá acabadinho não, mas... Já estou cozinhando nele. Tô cozinhando, fazendo um feijãozinho. Um arrozinho. E o trem tá fácil pra ninguém, né? E tirando que eu gosto. Demais. Aí o que que acontece? É... E é isso. É... Eu tô aqui pra mostrar um pouquinho... Da nossa vida. Do nosso dia a dia. Né? Não é sempre que eu vou poder mostrar... Gravações lá da roça. Porque... Pelo fato que ele trabalha... Não é... É... Todo dia que nós vamos pra lá. Né? Aí... É... Só os fins de semana que eu vou... É... Tá postando o vídeo... De lá. Das coisinhas que nós estamos fazendo lá. Mostrando pra vocês... O desenvolvimento. Os planos que nós temos pra lá. E é isso aí. Aí... Eu conto com a ajuda de vocês. Se vocês puderem se inscrever. Deixar seus likes. É... Eu e minha família. Meu esposo. Meus filhos. Vai agradecer demais. Tá bom? E se vocês gostar... Também, né? Claro. Se vocês gostar... É... Dos vídeos... Aí... Vocês se inscrevem. E... Agora mesmo... Eu tô aqui... É... Filmando... A minha varanda, né? Que... Tem poucas plantinhas aqui. Tá um pouquinho lá embaixo. Eu vou descer lá agora. Vou dar uma pausinha aqui pra me descer. E vou mostrar a vocês as outras. Tá bom? E desculpa aí os tropeços nas palavras. Que eu não sou muito boa pra isso, né? Mas a gente tenta e vai dar certinho. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. E... Jesus na frente. Fé em Deus. E... Bola pra frente. E... Já já eu mostro a vocês as outras minhas plantinhas. Tá bom?